No dia 12 de agosto, a gestão da UFSM reuniu seus representantes para discutir investimentos no ensino, pesquisa e extensão. O evento aconteceu no Salão Emembuí, segundo andar da reitoria. Uma das pautas abordadas na reunião foi o lançamento da chamada para fortalecimento e redução de assimetrias da pós-graduação. Esse é um grande edital da nossa universidade de fomentação da pós-graduação. Três grandes áreas. Fomentamos a reestruturação e fusão de programas, que é muito importante para fortalecer as pessoas de forma mais conjunta. A questão de nós criarmos os braços dos programas nos fora de sede, que isso é muito importante para poder fixar os pesquisadores nos fora de sede, para eles não querem se deslocar para cá e sim poder ficar, fazer sua pesquisa, dando recurso. E também a questão de novos pesquisadores, para renovar os pesquisadores dos programas da sede. De todos os nossos programas. São 3 milhões e meio de reais, são 41 bolsas de mestrado, 9 de doutorado. É um dos maiores programas do país de fomento à pós-graduação de todas as instituições federais do nosso país. O edital, que se encerra no dia 16 de agosto, também vai colaborar com o aumento na qualidade do ensino da pós-graduação. A nossa política está bastante alinhada com as políticas da CAPES, que é o órgão nacional que avalia os programas de pós-graduação. Então, nós sabemos que para ter uma instituição de excelência, nós precisamos ter o maior número possível de programas consolidados. E uma outra política é a redução de simetrias. Então, com esses editais de fomento, nós estaremos consolidando ou apoiando a consolidação de programas, seja pelos processos de fusão, ou seja pela criação de PPGs ou braços de PPGs fora de sede, mas também reduzindo as simetrias.